Pelo menos 26 pessoas morreram, entre as quais quatro crianças, depois de um caminhão ter ido contra uma procissão religiosa em Mazapil, no norte do México. O acidente na estrada principal da pequena cidade fez também uma centena de feridos. Segundo as autoridades, na origem da tragédia esteve um problema de travões.